Bem, vamos lá, vamos refletir juntos, refletindo fatos, não refletindo teorias de conspiração, porque tudo que a gente fala hoje na internet pode ser usado contra você. Vamos lá, quando a Rússia começou a rodear a Ucrânia, começaram a rodeá-la com a desculpa de que eram exercícios militares de rotina. Vocês acompanharam isso até pela própria mídia estatal, né, Globo, enfim, alguns canais independentes do YouTube também. Então nós estamos vendo ao redor do Globo, muitos países também começando exercícios militares. Estados Unidos, agora com a própria afirmação do governo de alguma parte da Europa, dos grandes países europeus, antiga Britânia, né, o próprio chefe de estado deles, um dos chefes de estado, alertando que era para eles se prepararem espiritualmente, fisicamente, para uma possível guerra com a Rússia. Só vocês procurarem saber a afirmação de um desses caras aí, dos chefão lá de estado deles, dos europeus. Então, o mundo não está legal. Rumores de guerra estão cada dia mais na nossa porta. O que nós devemos fazer? Se for ter uma guerra mundial, será que nós, brasileiros, vamos entrar? É uma pergunta. Vamos entrar para qual lado? Porque fazemos partes do BRICS, que é uma aliança da Rússia, e também estamos junto com os Estados Unidos, com a OTAN, de uma maneira. De que lado nós vamos entrar? De quando vamos entrar? Independente. Se o mundo for passar por um negócio desse, independente disso, esse ano nós vamos ter, talvez, a eleição mais conturbada do século. Do século. Uma das eleições mais esperadas, mais conflituosas, por dois lados, super hiperpolarizados. Quem é Lula defende Lula, e quem é Bolsonaro até tatua 22. Eu acho que não deveria ser feito isso para nenhum de ambos os lados. Deveriam ser vistos os projetos políticos e, enfim, ver o que cada um fez e não fez. E assim a gente escolher, não conhece endeusamento de homens, comedeus de arroz e feijão. Então o que a gente deve fazer realmente, cara? É igual esse cara aí do poderio europeu lá falou. Preparar o espírito, preparar o psicológico, preparar o físico, porque está por vir. Porque se realmente uma guerra chegar, o cara é muito assustador, velho. Escutar barulho de tiro se você não está preparado. Se está ali de boa, pá, 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 pá. Cara, bate uma adrenalina, bate talvez ali um, um freeze. Você congela mediante essa situação. Então, cara, é preparar o espírito, orar, pedir perdão para o pai, se colocar já. Pai, cobra o que tiver que cobrar, coloca o seu peso para eu pagar. Que o eterno coloca o que você vai conseguir carregar para pagar o que você deve para ele, não para homens. E se for só a hora, subir tranquilo. Eu desci, eu sei que não é difícil ser tranquilo, né? E é isso, galera. Vamos tentar preparar o espírito, o físico, mentalmente, né? Porque o mundo não está num local muito massa, não. O amor esfriou demais para todo lado, a falta de empatia. As pessoas não se ajudam mais, as pessoas são muito intolerantes. Eu sou um cara nervoso, por natureza. Mas mesmo eu, no meu nervosismo, eu procuro não atacar ninguém, não ferir ninguém. Tanto fisicamente, ainda mais com a minha língua, com as minhas ações. Cara, eu já fui aviltado de tanta maneira, e mesmo assim eu não revidei. Para quê? Para gerar mais guerra? Se você for atacado, não revide. Deixa que Deus revida por você. Fique em paz.